Olá a você que acompanha a programação da igualdade da TVA. Estamos no ar com edição extra desta semana para tratar de alguns dos principais temas que os deputados estaduais resolveram, decidiram e encaminharam durante a semana. Para trabalhar conosco hoje, para brilhantar o programa, estão aqui a Maria Helena Pereira, dispensa apresentações, e também o Fabiano Rambo, que também dispensa apresentações. A Maria Helena do portal marialenajorn.net e o Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Um do Oeste, outro da Capital. Gente, o programa começa falando da Alesc realizará congresso em comemoração aos 35 anos da Constituição Federal. Temos o que comemorar? Maria, considerações iniciais. Tudo bem, Fabiano e Fabiano. Eu, de vez em quando, tenho o prazer de estar com esta dupla quase sertaneja. Acho que tem alguns roqueiros por aí, né? Que bom estar aqui de novo com vocês e receber esse convite da TVA para, mais uma vez, falar sobre os assuntos que são destaque no parlamento catarinense e que têm realmente a ver com a nossa vida. Temos, sim, temos muito comemorar em 1989, logo após a proclamação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, todos os estados tinham que fazer adequações nas suas constituições e bastante empolgados. Afinal, a Constituição de 88 vinha com uma série de mudanças e conquistas sociais, então os estados também precisavam entrar nesse irrite. Então, foi no dia 5 de outubro de 1989 que 49, na época, assinaram a Constituição do Estado de Santa Catarina. Foi um marco, então, só fechando, da redemocratização no Brasil. E a Assembleia Legislativa celebra, então, este aniversário. Na verdade, é um aniversário de todos nós, temos muitas conquistas a citar, né? A área de previdência, o reconhecimento de políticas sociais também para o Estado de Santa Catarina. Então, eu vejo duas entidades bastante importantes, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a União Nacional dos Legislativos Estaduais, que é a UNALI, exatamente, congrega os legislativos de todo o país, comemorando esta data. Realmente, um marco histórico, podemos dizer, da redemocratização também em Santa Catarina, né, Fabiano? Fabiano Ramos, saímos de um período, como a Maria destacou, um pouquinho obscuro, né? E tivemos a Constituição Estadual, sendo ela projetada a partir da Federal. Há o que comemorar, sim, né? Temos ainda a liberdade no país, quer dizer, mudou tudo, né? Sem dúvida, Fabián, Maria Helena, satisfação estar com os colegas mais uma vez, especialmente nesse programa, que a gente tem um carinho super especial. E quando falamos de comemoração da Constituição Estadual, estamos falando de democracia, porque a Constituição que regia a nossa sociedade antes, em 1989, era uma Constituição feita em 1964, a partir do golpe militar ou da ditadura militar, que era um processo em que a sociedade brasileira viveu bastante afetada, e em muitos momentos até mesmo com medo, com atos como o AI-5, que previu, inclusive, o fechamento de vários veículos de imprensa, a ausência da liberdade de expressão. E tudo isso vai culminando quando, em 89, Ulisses Guimarães promulga a Constituição Federal Brasileira. Isso no dia 5 de outubro de 1989, e Santa Catarina também promulga a sua Constituição Estadual. Por isso, temos o que comemorar, será uma comemoração muito bonita, uma comemoração importante, onde, inclusive, teremos homenagens no dia 6 à noite, numa sessão solene e especial às 19h, no Parlamento da Casa, com homenagem ao deputado Júlio Garcia, que foi constituinte em 1989 também, o Gilson dos Santos, o Ivan César Ranzolim e o Maio Roberto Cavalazzi. Cavalazzi, eles que foram deputados à época e vão participar de uma mesa redonda no dia 7, quando nós teremos o Congresso, um conjunto de palestras com a presença de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Tribunal de Contas, enfim, uma série de personalidades importantíssimas que vão ajudar os deputados, que mediarão esses encontros com os seus conhecimentos, para discorrer dos caminhos da democracia e o futuro da questão democrática, tanto em Santa Catarina quanto no Estado, a partir do viés da construção da cidadania. Maria Helena Pereira, um dos maiores juristas do país, constitucionalista, foi Michel Temer, deputado federal, presidente da Câmara três vezes, acabou sendo presidente da República. Eu acho que ele, nessas explanações todas, vai ter muito o que falar sobre a Constituição, sobre o que aconteceu depois da redemocratização, as eleições, enfim, o que você teria a dizer do Michel Temer e do papel do MDB nesse conjunto todo? Basta a gente fazer essa ligação com a Constituição Federal, que está diretamente ligada, que é a Constituição de 88, o papel de Ulisses Guimarães, de todo o MDB, à época o MDB mesmo, histórico no país, trabalhando por essa Constituição. E é bom a gente reforçar, como falou o Rambo, esse evento que ele começou a citar é exatamente o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, dias 7 e 8, aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Então, além de Michel Temer, até anotei aqui, Dias Toffoli também, o ministro do Supremo Tribunal Federal, teremos o procurador-geral da República, Paulo Bonet, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Ediane Lopo, e também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Marco Aurélio Puzzi. Então, o próprio presidente da Assembleia Legislativa tem dito e colocou bastante, inclusive, todas as vezes que se pronuncia a respeito desses eventos, seria uma série de eventos para celebrar, segundo ele mesmo diz, o documento que representa a democracia, os cidadãos, uma sociedade mais livre, justa e solidária. E eu que falava em avanços, com a Constituição de Santa Catarina, promulgada em 1989, por exemplo, garantiu ao Estado a saúde, moradia, educação, passa a ser responsabilidade do Estado, a própria segurança pública, o saneamento básico, áreas que, desde lá para cá, ainda muito, deixam, às vezes, a desejar, como eu citei, saneamento básico, mas é responsabilidade do Estado. Estabelecer o registro de certidões, as pessoas nasciam, não tinham lá muitos seus registros, nascimento, óbito, casamento, tudo foi devidamente colocado. E os avanços na área social, realmente, que foram incríveis, assistência financeira para universitários, o famoso artigo 170, que até hoje a gente conversa sobre ele, que garante esse ensino universitário, e direitos básicos do cidadão, e uma ampla participação popular nessas discussões, marcou exatamente. E esses deputados que estarão presentes e que foram constituintes, fizeram a Constituição Estadual, por certo, darão bonitos e até emocionantes depoimentos, porque realmente, como eu falei lá no começo, um feito histórico e que nos igualou aí nessa questão dos Estados buscando a redemocratização. O Rambo falou muito bem, vínhamos de um período que eu peguei um pedacinho, passamos muito trabalho, sim, sem dúvida alguma, e ela foi mais do que necessária. Fabiano Rambo, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente vai falar das finanças, Comissão de Finanças da Assembleia, que aprova o cronograma para a tramitação do projeto de orçamento de 2025. Aliás, o orçamento também tem a ver com a Constituição Federal e Estadual, e é onde vai ser aplicado os recursos. A Comissão de Finanças e Tributação definiu o cronograma para a tramitação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo estabelecer o orçamento do Estado para 2025. O calendário foi estabelecido pelos membros do colegiado em reunião nessa semana. Conforme o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, o cronograma valerá ainda para a tramitação do projeto que trata da alteração do plano plurianual 2024-2027, que também será encaminhado pelo Poder Executivo. Fabiano, já deu uma estudadinha no orçamento, no projeto do PPA, na RDO, então acha que está bem encaminhado, tem que melhorar aqui, ali, educação, saúde, é sempre, a pauta é sempre mais ou menos a mesma, né? Bom, Fabiano, inclusive eu assisti a transmissão da reunião da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Marcos Vieira. Vamos a alguns números. 52,6 bilhões de reais, 52,6 bilhões de reais. Esse é o orçamento do Estado previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual para 2025. Um valor 4,6 bilhões maior do que o deste ano. Então, nós temos um recorde no orçamento. Os deputados terão, cada um dos 40, 11,7 milhões de reais para emendas parlamentares. Desses valores todos, nós teremos 10% para educação, nós teremos 20% para saúde e 70% para usos livres, né? Ou seja, para indicação dos parlamentares conforme as suas necessidades. Então, ou seja, os deputados terão também acesso a recursos para enviar as suas bases, para promover o desenvolvimento regional, lembrando que as emendas parlamentares são constitucionais e se transformam num objeto de disputa entre os prefeitos, mas uma disputa, entre aspas, no sentido da consertação e da venda por convicção de uma ideia de que isso possa trazer benefício tanto localmente quanto regionalmente. Para o orçamento do Estado, a gente também tem um reforço, deverá contar com o reforço do Estado, pelo menos a expectativa, de mais R$ 3 bilhões que é de um financiamento que foi aprovado dentro da LESC. E nós temos, na minha visão, três grandes projetos que o governo deverá dar prioridade para 2025. O primeiro deles é o Estrada Boa, não há dúvida, o governador Jorginho Mello deverá acelerar esse projeto das entregas das melhorias das obras do Estrada Boa, fortalecendo essa questão da logística e principalmente da recuperação das estradas estaduais que, há tempo, mereciam uma atenção melhor. Inclusive, aqui na região oeste do Estado, nós temos várias obras em andamento e que, com toda certeza, em 2025, deverão ser entregues. Outro momento importante é a universidade gratuita, que deverá contar com mais recursos, conforme já previsionado nesse ano de 2024. A universidade gratuita se transformou numa política pública muito importante, especialmente para a manutenção dos estudantes no ensino superior ou mesmo também para o ingresso de novos estudantes. E nós somos pioneiros nesse sentido no Brasil, é fato. E o terceiro fato de observação que trago é relacionado a cirurgias diretivas, porque um outro desafio é realmente reduzir a demanda das cirurgias diretivas, especialmente de alta e média complexidades, porque nós temos quantas pessoas na fila por cirurgias de coluna, cirurgias de traumato, ortopedia, por exemplo, cirurgias que há muito tempo o cidadão aguarda e espera. Então, eu creio que este programa de cirurgias, devalorização dos hospitais também estará entre as prioridades. Eu elenco essas três e eu não tenho dúvida que serão esses os três pontos de atenção mais presentes para 2025 e que já estão contemplados na lei orçamentária anual. Maria Helena Pereira, concorda com as observações do Fabiano e desses três pontos, qual seria o principal na tua visão? Difícil, né? Pergunta boa, né? Todas são importantes e a gente vinha falando exatamente em Constituição, você falou exatamente que continuaríamos nesse assunto porque exatamente alguns indicadores, alguns índices são previstos na Constituição, ou seja, o Estado é obrigado a investir naquele mínimo que a gente chama de mínimo constitucional. só que nesse orçamento que a Assembleia Legislativa passou a já estar analisando, a expectativa na verdade com os números é um crescimento de mais de 9,5% nas receitas estaduais em 2025. Isso é muito importante para que todos esses programas que o Rambo acabou de citar e muitos outros sejam concretizados e isso em comparação com o orçamento de 2024, volto a dizer então um aumento de 9,5%. Então o que que o governo nessa proposta que encaminhou a Assembleia prevê? Investir 6 bilhões em saúde, já que nós estamos falando em prioridades, 6 bilhões em saúde e 11,4 bilhões em educação, ou seja, aí 14,28% das receitas de impostos em saúde e 27,18% em educação. São as duas projeções, vamos dizer assim, que estão acima dos limites mínimos constitucionais que seriam de 12% e 25% respectivamente. Além disso, é claro, 2025 será um ano de muito trabalho para o governo do Estado de Santa Catarina, tem muita coisa a ser feita, um ano para preparar 2026, cujas discussões já começam a tomar conta dos nossos noticiários, as discussões para 2026, então, ter orçamento significa ter condições de fazer obras e fazer entregas à sociedade. e, quando eu falo em sociedade, falo também dos próprios municípios, o Ramo falou das emendas, são fundamentais para os municípios, já está uma corrida à Assembleia Legislativa de prefeitos recém-eleitos e outros reeleitos, tentando garantir a sua fatia para o ano de 2025 para o ano principalmente para as novas administrações começarem muito bem, obrigado, então, já começar 2025 bem, então, essas são perspectivas excelentes para 2025 de entregas, então, além dessas emendas parlamentares, como eu dizia, que a corrida já está grande, cada gestor municipal atrás do parlamentar que o representa, buscando a sua fatia, temos essa expectativa ainda agora, no ano de 2024, também em relação às TEVES, para os municípios, às transferências especiais voluntárias, toda aquela judicialização e os municípios estão realmente bastante ansiosos e o próprio governo do Estado buscando uma solução para que esse repasse aos municípios aconteça, porque essa consciência do governo dá a importância dessas transferências, tem municípios aí que começou a obra, precisa pagar, tem uma série de situações aí que são importantes, então, vamos falar do calendário, o calendário 30 de outubro, o calendário aprovado, segundo o relator, que é o próprio deputado Marcos Vieira, que vamos enaltecer, todo ano tem um trabalho incansável e positivo nessas análises das questões das finanças, então, não vejo nenhuma preocupação em relação a esse projeto dentro da Assembleia Legislativa, há uma boa conversa entre o Executivo e o Legislativo, quando essa matéria chega ao plenário, geralmente já está, vamos dizer assim, mastigada, para os demais parlamentares apreciarem e votarem, surgem algumas emendas que já tem também o prazo, de 30 de outubro a 14 de novembro, esses relatórios serão encaminhados depois para a análise dos poderes. Então, temos aí um calendário, volto a dizer, a Comissão de Finanças do Parlamento Catarinense é muito organizada nesse sentido, então, já está aí o calendário exposto, a população pode acompanhar, o Rambo e eu também acompanhamos a reunião da comissão pela própria TV Assembleia, então, toda a sociedade não só pode, como deve acompanhar esse tipo de discussão para saber, porque isso é dinheiro meu, seu, de todos nós. O primeiro bloco do Edição Extra dessa semana termina por aqui, a participação brilhante da Maria Helena Pereira, do Fabiano Rambo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Edição Extra nessa semana com Maria Helena Pereira, Fabiano Rambo, abrilhantando o nosso programa. Pessoal, proposta de descompactação da tabela salarial do magistério entra em tramitação, assunto sempre polêmico, sempre recorrente, que tem a ver com a questão da Constituição, os percentuais e tal. Maria Helena, qual é a tua avaliação dessa proposta? Ela foi bem-vinda, não foi bem-vinda, o governador acertou, precisa melhorar, qual é a tua avaliação? O próprio governo, Fabiano, tem dito, tem anunciado feitos históricos, segundo o próprio governo diz, para o magistério catarinense. Essa descompactação seria uma dessas questões, nós tivemos aí o concurso público, tem outros que o próprio governo tem ressaltado. Então, foi exatamente no dia do professor que o governo colocou em tramitação, levou para a LESC para que seja tramitado essa proposta. Na verdade, é a descompactação da tabela salarial do magistério público estadual. O que que, já foi lido no expediente, inclusive, da terça-feira. O que que diz isso? Aumento dos vencimentos dos professores. Quem não quer, quem vai ser contra, efetivos do Estado. É bom que se diga, professores efetivos de carreira, da categoria. E tem essa questão importante da meritocracia, ou seja, leva em consideração o tempo de serviço, a qualificação, vou dizer, quanto mais você estuda para estar ali no magistério, para prestar esse maravilhoso serviço à sociedade, que é dedicar sua vida à educação, mas você não vai parar no tempo, né? As coisas evoluem, o ensino muda, a sociedade muda. Então, tem que estar se qualificando, realmente, não é porque é efetivo do Estado que está lá com o salário garantido que vai parar no tempo. Ao contrário, até para ter um prazer na execução da sua tarefa, tem que buscar se aperfeiçoar. Então, assim que a medida for aprovada, inclusive pela Assembleia Legislativa, ela passa a ser retroativa ao mês de setembro. Eu até estou vendo aqui no próprio material divulgado, estima que essa descompactação da tabela seja aproximadamente de 10%, o que vai incentivar os professores, como eu falei, a se qualificarem, já que, por exemplo, quem fizer um mestrado ou quem fizer um doutorado, terão faixas salariais maiores do que aqueles que contam apenas com o ensino médio e a graduação propriamente dita. Eu acho que é, o Parlamento, sem dúvida, vai analisar as comissões que são necessárias, inclusive, de educação, mas não tem como ser contra algo que é extremamente positivo para a categoria. Fabiano Rambo concorda com a Maria Helena. É fundamental, a descompactação da tabela. Agora, os percentuais seriam mais ou menos esse? A categoria ficaria feliz com isso? Teria um outro encaminhamento? Olha, sabe que é um assunto, ele acaba se tornando polêmico por causa da folha de pagamentos. Então, tem que ter um lastro, tem que ter um certo percentual para não extrapolar a sua folha de pagamentos. E nós estamos falando de R$ 530 bilhões até 2026, certo? E, olhando as propostas, inclusive, recebi o material do deputado Luciane Carbinati, que é professora e tem um trabalho muito forte junto à comissão de educação da casa, quando, dos projetos, agora em discussão, e observava que haverá um salto substancial. Eu diria, por exemplo, que um professor com doutorado dobrará de salário, base, nesse universo. Então, haverá um prestígio a esses docentes que buscarem um mestrado, um doutorado, que nós chamamos na educação de estricto senso, certo? Antes, esses profissionais estavam aonde? Nas universidades. Eles não estavam nas escolas, porque como funciona a lógica da educação? um graduado ensina um estudante técnico ou de ensino médio. Um especialista, ele pode ensinar na graduação, mas preferencialmente quem forma um graduado ou um graduando é um mestre ou um doutor. O mestrado, ele tem a característica de propor uma dissertação sobre um assunto. um doutor, ele elabora uma tese. Então, um doutor forma um mestre e um outro doutor vai formar um doutorando. Então, um pouco esta é a lógica. No Brasil, nós temos, em média, 20 mil novos doutores por ano. 20 mil novos doutores por ano no Brasil. São mais de 200 mil pessoas que têm doutorado hoje em todo o território brasileiro. Estamos evoluindo, somos o décimo terceiro país em pesquisa hoje no mundo. Tivemos um salto, um avanço. Mas aí, como também alguém que atua na educação, eu tenho algumas perspectivas que também me geram algumas dúvidas. Considero super importante a valorização dos professores, especialmente aqueles que estão em sala de aula, porque eles têm um desafio gigantesco, de ensinar para essas novas gerações que vêm aí. E nós estamos estudando mais, cada vez mais, mas parece que sabendo menos. E isso é uma percepção que, enquanto docente e sociedade, nós estamos sentindo isso. E o nosso desafio é a inovação. Nós estamos com um grande número de mestres e doutores, mas com pouquíssimas patentes. professores. Então, nós ainda estamos naquela busca incessante pelo título e não pela serventia do título. E aí que vem o meu ponto de interrogação à matéria. Eu considero importante valorizar o mestre e o doutor, mas aí eu voltaria à ponta. E como é que está o salário base do graduado e do especialista, que é a grande maioria dos professores. E eu vejo que estes têm um papel muito mais importante, com todo respeito, ao mestre e ao doutor, na formação dos jovens, na formação do estudante. Então, você dobra o salário do doutor, mas e o do graduado? Como é que fica? Então, são algumas perguntas. Não quer dizer que a minha opinião seja prevalente ou seja mais correta. vejo como um estímulo à qualificação docente, mas eu também coloco a situação. Como nós vamos gerar novos conhecimentos neste universo da escola pública? Como é que nós vamos gerar novos saberes? Porque, lembrando que um doutor faz pesquisa, ele obrigatoriamente faz pesquisa. E como ele vai fazer pesquisa na escola pública? Então, são algumas perguntas que talvez elas não tenham muito sentido aqui no nosso debate, mas são algumas preocupações que, pela experiência que tenho, além do jornalismo, também me evoca a pensar. Maria Helena, eu ia mudar de assunto, mas depois da manifestação do Fabiano, eu queria te perguntar. Eu vi que tu... Muito importante. É, ficou querendo falar, né? A gente tem cada vez mais gente estudando, mas menos conhecimento efetivo, fantástica a declaração. Concorda? Eu tenho um contato aqui direto com jovens em estágio já universitários e, às vezes, me surpreendo com alguns questionamentos que eu fico até com medo de estar passando por uma crise geracional, né? A gente que fica mais velho, né? Já fica um pouco mais intolerante com algumas coisas, mas são reflexos diretos de um ensino que não tem essa qualidade aí que o Rambo falava. Então, eu quero essa remuneração também aos professores que tem esse reflexo, essa melhoria contínua na qualidade do ensino oferecido na rede pública. não saindo do foco do estadual, mas indo também para o municipal, eu acompanho um programa para a melhoria da educação infantil e também lá da primeira infância, que vocês não têm ideia como é difícil nós vermos a realidade em grande parte dos municípios. o IDEB nem se fala, o IDEB esse ano não foi nem muito comemorado por quem teve um índice mais elevado. Tem de provas realizadas aí em período de pandemia, enfim, foi difícil e no país inteiro, sabe-se que principalmente lá pelo norte, há estado, há municípios que trabalham só para fazer a prova do IDEB. O ensino é eu vou te ensinar a responder a prova porque eu quero ter um IDEB excelente para botar manchete no jornal. Mas o ensino mesmo, a base mesmo da educação, a interpretação de um texto, meu Deus do céu, um professor com doutorado e o seu aluno sai do ensino fundamental sem saber interpretar um texto. Por isso que a própria Federação das Indústrias de Santa Catarina não raras vezes toca nesse assunto da importância de fortalecermos a educação porque não há falta de oferta de emprego, a falta de mão de obra para ocupar aquela oferta de emprego porque as pessoas não estão qualificadas porque não sabem interpretar um manual de uma máquina e isso se aprende interpretação de texto você sabe onde na base então acho que ao parlamento cabe sim fortalecer a categoria os professores nisso o Rambo tem razão a deputada Caminato está em cima sempre solicitando e é uma categoria que quanto mais a gente poderá defender sempre é pouco para o trabalho que executam claro vão querer sempre mais categoria dos médicos também se você pegar uma tabela de SUS e triplicar mesmo assim eles vão ganhar pouco por determinados procedimentos ok é uma realidade que vivemos que a sociedade tem que realmente mudar então assim o parlamento catarinense ele tem obrigação de batalhar os deputados tem que ter essa visão da importância da valorização dos professores é uma categoria que precisa sim ser cada vez mais valorizada mas também tem uma obrigação parlamentar todos os legisladores dessa fiscalização na qualidade do ensino nós estamos vendo um ensino de base com bastante dificuldades os alunos saindo como eu falei anteriormente do ensino fundamental sem sequer saber fazer uma interpretação de texto e tem dificuldades depois para entrar no mercado de trabalho porque até para trabalhar na indústria precisa saber hoje com toda a automação a interpretar um manual de uma máquina por exemplo daí o trabalho inclusive da Fiesc nesse sentido então valorizar profissional sim agora fiscalizar também essa qualidade do ensino acho que os parlamentares a própria comissão de educação tem esse dever com a sociedade de ver um pouquinho mais de perto a qualidade do ensino quer dizer não só trabalharmos pela valorização pelo aumento salarial mas pela qualidade do ensino está certo o Rambo quando ele diz isso eu tenho acompanhado aqui os municípios tenho visto essas dificuldades idebs baixos professores desmotivados isso na rede municipal na rede estadual claro que não foge a regra mas esse ano como eu falei no começo muitos avanços então eu acredito que a categoria vai entrar 2025 o mais feliz tomara Maria e a gente não podia encerrar Rambo finalizar esse assunto vários foram os países Coreia do Sul Espanha enfim a lista é grande investir em educação de base seriamente e o país transformou cresceu subiu de patamar a minha pergunta a minha dúvida é falta dinheiro ou falta um bom investimento na educação para o Brasil subir de patamar não estou falando aqui de partido ideologia já faz anos que a gente discute isso e falando em ensino falando em destaque parabéns pelo teu filho hein Fabiano que menino tá lá nessas Olimpíadas mundo afora e trazendo um reconhecimento parabéns que suou a camisa viu e não é fácil é de matemática né matemática olímpica isso meu Deus que maravilha obrigado pelo registro meu Deus não tem como não registrar né e é bem isso é matemática é português né então eu acho que passa também sei lá por uma revisão da grade curricular do que realmente é importante ensinarmos em séries iniciais enfim não sou especialista em educação mas o meu dia a dia me prova recentemente eu recebi a seguinte pergunta mas eu não sei o que é crase peraí tá você não sabe colocar não até nós jornalistas às vezes temos alguma dúvida se tem crase ou não tem crase não eu não sei o que é crase universitário então meu Deus o que tá acontecendo né a gente tem visto assim coisas que nos assustam bastante então as coisas não são só remuneração o que aconteceu em outros países que aqui não acontece já começa na base da própria política né que saia do discurso de que saúde e educação é prioridade tem que ser prioridade mesmo né mesmo a educação tem que estar na prioridade recursos claro quanto mais se investirmos em educação não há dúvida que chegaremos neste patamar de países mais desenvolvidos nessa área mas no Brasil eu não vejo a educação ainda com este olhar como sendo algo fundamental pra evoluirmos a sociedade pra termos uma sociedade melhor em todas as demais áreas é o reflexo direto não adianta só no dia do professor aquela linda postagem ah responsáveis pela formação de todos os demais profissionais mas e aí Fabiano aproveitando a deixa da Maria sobre o meu filho já ouvi-se falar na Universidade de BAF BAF B-A-T-H sul da Inglaterra eu nunca tinha ouvido falar fui lá com ele com meu filho foi disputar uma olimpíada rapaz Maria se vocês vissem a estrutura quantos campeões olímpicos saíram na Universidade de BAF no sul da Inglaterra eu acho que lá eles estão investindo mais ou menos bem eu acho que essa é a questão não é a falta de recurso é como investir e como criar cérebros como criar desenvolvimento como criar bem-estar pra sociedade né primeiro realmente fiquei muito feliz com a conquista do teu filho e tive o prazer de ter o saudoso irmão que foi professor na Universidade de Leicester 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 isso isso na de genética lá e a questão do Brasil ela transcende o recurso ela tem um fator cultural ainda e nós estamos enfrentando uma barreira cultural muito grande com relação à educação e nós enquanto famílias nós consideramos importante a educação super importante a educação mas no nosso dia a dia não conseguimos mais acompanhar os nossos filhos na educação quantos de nós conseguem acompanhar os nossos filhos na educação já começa por aí aí você pega o professor super desmotivado a desmotivação do docente é algo que se fosse fazer uma pesquisa de clima organizacional numa escola seria algo terrível isso seria uma coisa que nós teríamos de nos preocupar como uma empresa faz clima organizacional fazer clima organizacional na escola aí você pega as grandes mentes do Brasil estão indo para fora estão indo embora do país não há dúvida com relação a isso então tem a questão do recurso mas tem a questão da gestão e quando eu falo em gestão é gestão de pessoas fazer com que o recurso chegue no lugar certo que tenham pessoas comprometidas e que conheçam a educação que o cunho ideológico seja menor do que o do conhecimento então nós temos uma série de fatores que acabam atrasando o nosso desenvolvimento educacional vocês falaram desses países todos aí por exemplo a Coreia do Sul a Tailândia o que eles têm em comum? a cultura a cultura e não adianta ainda existe um processo chamado hierarquia que na minha opinião precisa funcionar em sala de aula e essa hierarquia não está mais funcionando o professor não é mais visto como e nem deve ser visto como o saber dos saberes mas ele precisa ter o respeito mínimo do estudante porque ele é a referência ele precisa ter e exercer essa liderança e que a sociedade enxergue essa liderança como sendo uma boa liderança então é por aí o caminho para não me estender demais muito bem pessoal o assunto rende né Maria Fabiano mas o segundo bloco do edição extra dessa semana vai ficando por aqui a gente vai para um rápido de novo aula já voltamos fica com a sua muito bem estamos de volta para o terceiro e último bloco do edição extra dessa semana com a Maria Helena Pereira Fabiano Rambo consagrado sempre aqui conosco gente o plenário da assembleia aprovou essa semana a criação de novas promotorias do Ministério Público o Ministério Público foi criado em 88 na Constituição Federal o que você tem a dizer Maria Helena fundamental né Ministério Público fiscalização participação voz ativa quando a gente pega uma matéria dessa talvez uma pessoa que não conheça bem as funções da própria Constituição que a gente fala o projeto de lei ele criou 10 cargos de procurador de justiça 10 de assessor jurídico 20 cargos de assistente de procuradoria jurídica prevê criação de 10 promotorias de justiça de entrância especial e ainda entrância final 6 e 3 de entrância inicial e além disso cria na estrutura do primeiro grau do Ministério Público de Santa Catarina 5 cargos de promotor de justiça substituto 17 promotorias de justiça e 43 cargos de assistente de promotoria proposta aprovada aguarda-se então a sanção do governador Jorginho Mello e aí exatamente o que eu pergunto para quem não conhece nossa de ação de cargo é dinheiro público aquela coisa será que precisa eu acho que a medida que a sociedade muda o Ministério Público precisa se adaptar a essa mudança da sociedade acompanhar essas mudanças está em condições de tal porque como você falou o Ministério Público ele ele tem essa função essencial de justiça desde a Constituição a proclamação da Constituição de 88 na defesa dos direitos sociais e individuais chamam indisponíveis na defesa da ordem jurídica a defesa do regime democrático é uma entidade de caráter público e faz esse monitoramento das chamadas políticas sociais e de forma conjunta com a sociedade então todas essas mudanças que nós estamos falando de educação de uma série de outras coisas o papel do Ministério Público ele é fundamental então como eu disse ele é responsável perante o poder judiciário nessa defesa da ordem da justiça e dos interesses da sociedade então por si só já se justifica esta necessidade sempre há esse questionamento pô final de ano que os poderes enviando projetos à Assembleia para criação de cargos nós já vimos essas questões acontecerem inúmeras vezes mas eu parto para essa defesa de que as mudanças da sociedade fazem essas mudanças também na estrutura do próprio MP necessárias Fabiano Rambo você está um pouco polêmico hoje eu vou defender o Ministério Público eu acho que como a Maria Helena é importante e tem que esclarecer eu acho que a gente tem que evoluir e aliás o Ministério Público a Assembleia o TCE sempre devolvem um pouco de recursos ou milhões de recursos eu acho que um pouquinho podia ser usado para ampliar essa estrutura e nos atender melhor mas isso é só a minha opinião Bom eu inclusive assisti a reunião da Comissão de Finanças e de Constituição e Justiça que foi juntas as duas reuniões em que foi discutida essa matéria ou apresentada e aprovada a matéria em ambas as comissões simultaneamente e é importante essa questão do Ministério Público porque quando nós enquanto sociedade cobramos a instalação de uma nova vara da Justiça a gente não está falando só de juiz nós estamos falando de promotores também e são organizações diferentes que tem uma base que é em comum que é a Justiça mas o MP e o TJ são instituições diferentes então quando você cria uma vara para o tribunal uma vara que vai atuar numa comarca vai colocar mais uma uma equipe de trabalho da Justiça você precisa de um promotor você precisa de um assistente de promotor você precisa de toda essa estrutura então é importante e tem uma outra situação aí na capital não tem tanto esse problema mas aqui no interior quando um juiz ou um promotor sai e é transferido muitas vezes tem de se emprestar promotor ou juiz de outra comarca e isso fica até por um tempo agora melhorou bastante mas houve épocas em que o promotor ele vinha de outra comarca para poder atender na cidade Pinhalzinho passou por isso algumas ocasiões então ou seja quando você cria você coloca profissionais para atender a sociedade a exemplo dos promotores os juízes enfim e isso acaba fazendo com que a Justiça chegue mais perto da população e ela seja mais efetiva então é um pouco isso né e a sociedade também está menos resistentes a esse tipo de criação de cargos públicos a criação de profissionais que venham atender algumas demandas específicas ainda mais na Justiça em que ela se complexificou bastante porque hoje nós temos promotor especializado em questões ambientais em questões da municipalidade em questões públicas em questões relacionadas à criminalidade ao tráfico de drogas e isso acaba favorecendo entre aspas a especialização do judiciário e a celeridade no acompanhamento e a resposta que a sociedade exige para as suas demandas especialmente quando falamos de justiça é isso acho que o resumo foi esse estamos falando de criação de cargos públicos com especialização gente que estudou se preparou que é qualificada e que vai em tese vai dar um retorno para a sociedade agora Maria Helena e Fabiano antes da gente encerrar eu quero ler aqui o negócio que eu achei fiquei animado gostei vamos lá deputados destacam o dia da alimentação e pontos de descanso nas rodovias integrantes das bancadas do PT pessoal e PL destacaram a passagem do dia mundial da alimentação e implantação de pontos de descanso para caminhoneiros nas rodovias de Santa Catarina que bom PT PL pessoal tentando interagir a gente sempre fala nisso aqui eu queria provocar vocês eu gostei gostei de ler isso acho que menos tensão um pouquinho mais de debate um pouquinho mais de compreensão alimentação fundamental Fabiano até para termos uma boa educação uma coisa está diretamente relacionada a outra e também no caso do PT do PSOL também foi uma comemoração porque bem no dia 16 de outubro que foi o dia mundial da alimentação o governo federal lançou planos planos que tem a ver com isso foi o plano nacional de agroecologia e produção orgânica e também o plano nacional de abastecimento alimentar eu acompanhando os noticiários ontem à noite eu vi que os planos tem exatamente esse viés de garantir um alimento saudável no prato dos brasileiros agora o próprio presidente Lula diz que a quantidade de portarias que ele assinou para a implementação desses dois planos na visão dele vai ser um trabalho intenso a ser feito para que essas medidas realmente sejam executadas e é o que a gente torce porque eu sempre digo o Brasil é um modelo mundial na elaboração e na qualidade de legislações mas chega na hora do cumprimento dessas legislações deixamos muito a desejar então talvez às vezes menos leis e coisas mais efetivas me preocupa um projeto que está aí em tramitação na Assembleia Legislativa que falta fala de liberação de alguns produtos em cantinas escolares eu acho que o parlamento realmente tem que debater bem essa questão alimentar ela é fundamental o governo federal sempre teve isso como bandeira acabar com a miséria com a fome no nosso país eu acho que em termos nacionais o governo está tentando voltar o foco para essa questão que foi a sua grande bandeira já temos que ver aqui no estado eu acho que saudar o dia mundial da alimentação fantástico comemorar planos que venham a garantir também muito importante mas vamos olhar em casa como é que nós estamos fazendo tudo isso Fabiano Rambo PT, PSOL, PL é bonito o discurso a Maria Helena já deu uma pincelada a prática precisa melhorar? Sem dúvida e tem uma situação importante já que estamos falando dessa questão de produção orgânica agroecológica é um assunto que realmente está na nossa pauta nós estamos preocupados com aquilo que nós nos alimentamos tanto é que tem aquela frase você é o que você come então tem um pouco desse contexto que vale a pena ser falado e o deputado Padre Pedro aqui na região ele tem incentivado muito essa questão da agroecologia tem feito muito trabalho e é um bom deputado vamos registrar é um bom deputado é um vice-presidente hoje da casa e inclusive ele tem feito trabalho nesse sentido de trazer esse debate todo de evitar os agroquímicos evitar essa questão aí toda do alimento ultraprocessado então a gente tem uma tendência e nós estamos enquanto sociedade transcendendo essa questão ideológica que antes isso era era visto por uma parcela dos políticos do Brasil e hoje é uma pauta comum meio ambiente é uma pauta comum a todos nós falamos de há pouco do orçamento do Estado na questão da defesa civil quando nós íamos falar em defesa civil vai receber um incremento de 137% em volume de recursos coisa que antes a gente imaginava porque vão botar dinheiro na defesa civil pra quê hoje nós temos essa preocupação e da mesma forma a questão da produção agroecológica a produção do orgânico e nós estamos buscando cada vez mais esse tipo de alimento comer melhor nos alimentarmos melhor e principalmente uma produção mais natural e mais saudável pessoal vamos terminando por aqui o de São Oeste dessa semana com a Maria Helena Pereira marielena.jorn.com.br isso? marielena.jorn.jorn.com.br Fabiano Rambo Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho abrilhantaram demais o programa discutimos os principais pontos que os deputados aprovaram ou encaminharam nessa semana na Assembleia Legislativa e ficamos com vocês na edição Oeste dessa semana e na programação da TVA da TVA Amém.